Olá meus amores, eu aproveitei o dia de hoje para gravar vídeos para o canal e como o primeiro vídeo eu já gravei e já até postei no canal, o segundo vídeo é um outro assunto que muitas pessoas têm dúvidas a respeito. Então em um dos meus vídeos um amigo lá do aplicativo Vigo Vídeo, me fez uma sugestão que eu fizesse um vídeo falando sobre este assunto. Então vamos lá, vamos começar. Em primeiro lugar, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar então, sem enrolação, a gravar esse vídeo e a falar sobre esse assunto. Vem comigo! O seguinte era, como se inscrever no Google Adsense? Primeiro lugar, esse é meu canal, tá? Aqui é meu canal no YouTube, eu crio um canal no YouTube, esse é o meu canal. Aí, se eu quero me inscrever no Google Adsense, primeiro tem que vir aqui, ó, estudo de criação, para eu saber, gente, é pelo Analytics que a gente vê tudo. Aí eu venho aqui, ó, Analytics e clico aqui. Espera a página carregar. Está carregando a página, vocês podem ver aqui, ó, tem vezes que dá uns picos para baixo, outros para cima. Aí vocês vai aqui em... Últimos 365 dias. Está carregando ainda. Espero que eu esteja ensinando certinho aí, para o nosso amigo aí que pediu e para quem também tem interesse em saber. Está vendo aqui? Tempo de exibição. 25.128. E aqui, a receita estimada está em 377 dólares e 91 centavos. Mas preste atenção no que eu vou te falar agora. Minha conta de e-mail estava lá o aviso, que eu não poderia mais gerar receitas nem monetizar o canal, porque eu teria que ter 4 mil horas assistidas e mil inscritos no canal. Então, eu me desesperei. Até então, eu não dava bola para o YouTube. Eu colocava qualquer vídeo lá, quando eu queria, quando eu bem entendia. Mas depois que eu recebi esse aviso, eu comecei a levar a sério. Então, eu comecei a fazer vídeos de culinária. Cada ideia que surgia na minha cabeça, eu corria para o celular e colocava o celular na posição qualquer. E gravava os vídeos sobre receitas de cabelo, né? Coisas que eu aprendi com as outras youtubers. Então, eu fui fazendo aquilo e pedindo ajuda no canal. Para as pessoas me ajudarem e se inscreverem no canal para eu completar os mil inscritos. E também para visualizarem os meus vídeos, para eu completar as 4 mil horas assistidas. Demorou um pouquinho, mas aconteceu. Então, quando eu completei, eu recebi novamente no meu Gmail, na minha conta, no meu e-mail lá, uma carta, um e-mail do YouTube dizendo que eu tinha completado mil inscritos e que meu canal já estava pronto para gerar receitas e monetizar. Então, quando eu olhei no meu canal, estava aquele S cifrão, tudo verdinho nos meus vídeos. Todos monetizados. Todos gerando receitas. A minha felicidade foi muito grande. Então, depois disso, gente, eu vou mostrar para vocês agora o próximo passo para você conseguir também gerar receitas e também você conseguir receber, através da geração de receitas e da monetização, você precisa também ter uma conta no Google AdSense. Como ter uma conta no Google AdSense? Vou te explicar agora. O Google AdSense, como eu já expliquei, vai digitar o número do PIN e pronto. O seu canal vai estar. O seu canal do YouTube já vai estar associado ao Google AdSense. Ou seja, toda geração de receita dos seus vídeos, toda monetização, vai para o Google AdSense e você tem que completar 100 dólares ou mais um pouquinho para todo mês você receber o seu pagamento. Entendeu agora? Eu acho que eu estou explicando bem explicadinho. Eu recebi essa carta, inclusive está até lá em cima na gaveta. Eu vou pegar para vocês verem, tá? Só um minutinho que eu já volto. Como eu ia falando, essa é a carta do Google AdSense. Está vendo aqui? Essa é a carta que eu recebi. E aqui dentro, eu vou tampar com a mão, porque ninguém pode ver, né, gente? Vem aqui o passo a passo e aqui vem o número, tá? Ó, está vendo aqui? Em azul. E esse é o número do PIN que você tem que colocar lá no Google AdSense, onde está pedindo para colocar o número do PIN. Você vai colocar. Essa carta vem na sua casa. É só você preencher direitinho ali o site do Google AdSense. Presta bem atenção como que é que digita Google AdSense. Aí você inscreve. Inscrever-se agora. Você se inscreve no Google AdSense. Você vai colocar sim, desejo receber, ajuda do Google AdSense e vai salvar e continuar. E depois que você vira a página, deixa eu mostrar para você mais um pouquinho. Vai explicar como é que entra no site do Google AdSense. Se você vai digitar aqui no Google, Google AdSense. No caso... Peraí que eu escrevi errado, gente. Aqui já está até... O meu já está até marcado, ó. Então, você vem aqui, ó. Clica. Aí vai abrir essa página, ó. Transforme sua paixão em lucro. E... Ai, desculpa. Aqui está o site do Google AdSense. Esse é o site do Google AdSense. Está vendo? Aqui em cima está fazer login. Como eu já tenho... É... O meu login aqui, eu não vou fazer. Mas para quem não tem ainda parceria com o Google AdSense, é só você se inscrever aqui, ó. Tá? Aí você vem... Aí vai abrir esse site, essa parte aqui. O URL do seu site. O que é o URL do seu site? É o URL do seu canal do YouTube. Tá? Aqui embaixo está pedindo o seu endereço de e-mail. Aqui já até apareceu o meu, está vendo? E aqui embaixo... Está perguntando... Receba informações úteis sobre o Google AdSense nesse endereço de e-mail. No caso, o endereço de e-mail que você colocou aqui. Então, você digita sim... E salva e continua. E é nessa parte do continua que você vai responder mais perguntas e vai colocar mais dados sobre você. Por exemplo, seu CPF, seu endereço. CEP da sua cidade, do seu bairro, sua rua, seu lote, sua quadra, sua cidade, seu estado e o banco que você tem conta bancária, tem conta poupança ou conta corrente. Ou você pode também abrir uma conta na Caixa Econômica Federal, que o câmbio lá é mais barato. Eu me ferrei por abrir conta no Bradesco e o Bradesco está comendo uma taxa muito alta. E eu vou ter que ir na Caixa Econômica, abrir uma conta e vir aqui no Google AdSense e trocar para quando eu receber o próximo pagamento já cair lá na Caixa Econômica. Porque não estou aguentando, gente. Às vezes é para receber uma certa quantia maior do Google, do YouTube e eu estou recebendo uma quantia menor. Por quê? Porque o Bradesco está me cobrando R$180,00 de taxa de câmbio. Então, eu aconselho vocês a não fazerem. Se vocês têm conta no Bradesco, vai na Caixa Econômica e faz uma conta lá só para você receber seu salário do canal do YouTube, tá bom? Então, gente, salvando aqui, olha, aqui embaixo, aqui, ó, aqui. Salvar e continuar. Você continua. Aí você vai preencher outros dados. Aí é onde vai pedir o código SWIFT, o código PIN e você vai ter que conseguir isso daí, tá? Não, o código SWIFT e o código IBAN, desculpa, falei errado. SWIFT e IBAN. Esses códigos, eu vou deixar linkado aqui embaixo, porque esses códigos, esses códigos você não consegue no banco. Não adianta ir lá consultar gerente, não adianta, porque eles não vão conseguir te entender, nem sabem o que é isso. Você precisa pesquisar na internet, mas eu vou já deixar linkado aqui, para você ir direto no site e tem um aplicativo que eu tenho aqui no meu celular, que ele te dá o código IBAN, tá? Depois de feito tudo isso e ter já se associado ao Google AdSense, você já se torna, você, o Google AdSense e o YouTube se tornam parceiros. O YouTube e o Google AdSense são seus parceiros. Então, quanto mais vídeo você colocar no canal, mais você tem chance de monetizar aí e gerar receitas e todo mês você receber o seu dinheiro, o seu pagamento, tá bom? Agora vamos para a outra parte, o site do Google AdSense, onde mostra, olha aqui ó, esse foi meu último pagamento, 169 dólares e 3 centavos, tá? Aí você vai aqui em pagamentos, aqui ó, pagamentos e deixa a página carregar, tá? Você vai ver o que vai aparecer. Você está vendo essa linha aqui? Olha bem, essa linha, olha bem, limite mínimo de pagamento, 100 dólares e eu estou em 00, porque eu acabei de receber ontem, né? Então, quando você atingir, conforme você vai postando vídeos, isso aqui vai enchendo, conforme as visualizações dos seus amigos, parentes, vizinhos e também conforme os likes e os comentários, isso aqui vai enchendo, tá? Quando você bater essa meta aqui de 100 dólares ou até mais, um pouquinho, você já está pronto para receber. Tá vendo aqui? Limite mínimo de pagamento é 100 dólares, mas você bateu 100 dólares, você pode bater 105, 110, quando chega todo dia 21, o Google AdSense deposita para você. Aqui embaixo, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, aqui embaixo está escrito, ó, gerenciar formas de pagamento. Então, você tem que fazer o que? Ó, editar, tá vendo aqui? Aí aqui você vai colocar o ID do beneficiário, que é opcional, você não é obrigado a colocar, o seu nome na conta bancária, seu nome lá na conta bancária. No meu caso aqui, não é esse nome ali, tá? Meu nome é esse aqui. Então, e aqui embaixo, banco intermediário, isso aqui você não precisa colocar, tá? Banco intermediário, pergunte ao seu banco. Isso aqui é opcional, então você fecha aqui e vai aqui em editar essa parte aqui também. Aí aqui você também, dedo beneficiário, é opcional, banco Bradesco, tudo bem, tudo ok? Eu sei que esse não é seu banco, tá? E aqui, editar transferência eletrônica, você vem aqui, está a mesma coisa, ó. É só você fechar lá em cima, tá? É só fechar aqui em cima, ó. Já tá tudo preenchido, eu preenchi, né? Mas não esquece, tá? Que você tá vendo essa linha vazia aqui, ó. Aqui. Essa linha vazia aqui, ó. Essa linha tem que ficar toda azul até chegar lá no final. Quando essa linha chegar no final, aqui vai bater uma meta aqui de dinheiro, de dólar. Aqui, ó. Aí, quando tiver essa meta aqui, depois do dia 21 em diante, você já está pronto para receber o seu pagamento, tá? Mas não esquece que primeiro você tem que ter mil inscritos no canal e quatro mil horas assistidas. Então, vambora colocar vídeos no canal, tá bom? Com isso, eu acho que eu expliquei muito bem como você se inscreve no Google AdSense. Gente, me desculpa. Eu tava me maquiando, que hoje eu não tava me sentindo muito bem. Então, eu resolvi distrair um pouco a cabeça, fazendo um pouco de maquiagem no rosto. Então, gente, eu acho que eu expliquei muito bem como que você faz, tá? Primeiro, você tem que ter mil inscritos no canal e quatro mil horas assistidas. Então, pra isso, você tem que, ó, caprichar nos vídeos e sempre nos seus vídeos você pedir ajuda. Se inscreva no canal, deixa seu joinha, comenta, curte, compartilha e não deixa de clicar no sininho e ativar as notificações. Eu estou pronta a ajudar, se vier pra mim. Olha, estou aqui no seu canal, comentando nos seus vídeos e gostaria que você fosse no meu canal se inscrever. Eu estou pronta pra ajudar, gente, porque eu precisei muito de ajuda e me ajudaram. Então, se você precisa de mil inscritos, abre a boca, bota a boca no trombone. Faz os seus vídeos, sabe, faça um vídeo bem bacana mesmo, que chame a atenção, tá? Edite o vídeo e depois que editar você envia pro canal, coloca o título e não esquece de na hora que estiver gravando pedir ajuda. Olha, eu preciso de mil inscritos no canal, eu preciso de quatro mil horas assistidas. Quem puder me ajudar, por favor, assista meu vídeo até o final e deixe aí o seu joinha pra mim. É assim que tem que fazer, tá? Aí quando você conseguir esses mil inscritos, o Google vai te enviar uma mensagem por e-mail. Aquele e-mail que você colocou lá no Google AdSense. O Google AdSense vai te enviar uma mensagem pra lá. Te parabenizando por ter completado mil inscritos e por ter completado quatro mil horas assistidas. Aí você vai receber aquela cartinha que eu já mostrei com o PIN, pra você colocar lá no Google AdSense, onde você já se inscreveu, criou sua conta, colocou uma senha segura e só você sabe. Anota pra não esquecer, tá? A conta que você criou e a senha que você criou pra não esquecer. E você vai lá e coloca o número do PIN e pronto. Seu canal vai sendo monetizado, vai gerar receitas e a partir de então você fica tranquila, começa a fazer vídeos, no máximo aí dois, três vídeos por semana. Vídeos bacanas, vídeos interessantes, que chamem bem a atenção e manda ver, manda ver mesmo. E peça pras pessoas se inscreverem, peça pras pessoas curtirem, deixar comentários, dar o like, clicar no sininho, ativar as notificações, pras pessoas receberem avisos dos seus vídeos que você vai postar mais pra frente. Por exemplo, você postou um hoje, amanhã você já vai fazer outro. Então, peça pras pessoas clicar no sininho pra ficar sempre ligadinhos, porque você vai estar sempre no canal postando vídeos. Entendeu? Ok? Eu espero ter explicado bem pra você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu joinha pra mim e em se inscrever aqui no canal. Me ajudava a ter essa meta aí de 10 mil inscritos no canal. E também, clica no sininho, ativa as notificações pra você receber avisos de novos vídeos que eu vou estar postando aqui no canal, tá? Eu agora estou motivada mesmo a postar vídeos pelo menos duas ou três vezes na semana. Então, gente, ou estando chateada ou não estando chateada, seja lá com quem for, esse aqui é o meu trabalho. É o único meio que eu consegui de distrair a minha cabeça, de me alegrar, de me divertir com os vídeos das outras youtubers. Eu gosto muito de assistir, eu vou lá, deixo meu like, deixo meu comentário, mas eu também preciso de comentários, eu preciso de likes, eu preciso de visualizações. Então, cada um, vamos nos ajudar, vamos nos confraternizar, não é, vamos nos engajar um com o outro, um ajudando o outro. Às vezes você pode até dizer, mas eu não preciso mais de ajuda, eu já estou lá no topo. Mas tem pessoas que precisam da sua ajuda. E você, quando começou, não começou lá no topo, você começou lá embaixo e precisou das pessoas. Então, agora tem muitas pessoas precisando da sua ajuda. Não custa nada você assistir, pelo menos um vídeo inteiro, não pular o anúncio, porque é necessário que quando entra o anúncio da geração de receitas e monetização, não pule o anúncio, deixa aí até o final, que aquilo ali ajuda para que a pessoa que fez o vídeo possa ganhar o seu dinheirinho, tá bom? E depois você assiste o vídeo, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha com parentes, amigos, vizinhos e clica no sininho e se inscreve, gente. Não custa nada se inscrever e ajudar as pessoas. Eu vejo vídeos aí que não tem nada a ver com nada. E tem milhões de inscritos, milhões de comentários bestas. E por que que a gente faz um vídeo explicativo, tentando ajudar uma pessoa e não chega nem a 200 likes, não chega nem a 200 visualizações, não chega nem a 300, 400, 500, nem a mil visualizações. Eu tenho vídeos com mil e poucas visualizações, sim, tenho um com 5 mil visualizações e só os outros vídeos não passam. Eu já fui até debochada lá no Vigo Vídeo, porque eles vêm aqui no meu canal e veem os meus vídeos e falam só tem 3, 4 likes, gente, deixa seu like pra mim, comenta, compartilha, curte, tá? E se inscreve no canal, me ajuda a chegar a 10 mil inscritos. Eu não sei por que o YouTube pediu esses 10 mil inscritos, eu só vou saber depois que bateu os 10 mil inscritos. Aí eu vou vir aqui no canal e vou falar pra vocês o que era que o YouTube queria com os 10 mil inscritos. Seja você um dos que vão se inscrever e me ajudar a bater 10 mil inscritos. Vamos entrar pra família, vem comigo, entra pro canal, se inscreve, tá bom? Um grande beijo pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do joinha, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye!